Bom pessoal, eu estou aqui com as duas, eu tenho um cobertor casal, aqueles cobertores duplos, então ele é dos dois lados, eu acredito que vai encher a de 14, realmente encheu, e esse cobertor não vai virar aqui dentro, muito grande, mas enfim, as pessoas gostam de ver lavando cobertor, edredom, isso aqui tem mais ou menos o tamanho de um edredom queen, então eu vou ligar, vou pôr no ciclo edredom, edredom, ah, não dá para pôr tudo, qualquer coisa a gente troca a agitação depois. Ela vai começar a encher, a hora que ela encher eu coloco o sabão por cima, tá bom? Então vamos aguardar ela encher, e aí depois eu volto. Bom, a lavadora deve estar mais ou menos no nível médio, e aí ela começou a agitar. Cadê a água? Aqui a água. Então já já ela chega no máximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bom, ela parou. Assim que ela completar o nível, eu volto. Bom, a lavadora está no nível alto. Bom, eu vou adicionar uma pazinha de sabão bem aqui no meio. Bom, eu vou afundar tudo aqui. Não devia estar fazendo, mas... Bom, eu vou afundar tudo aqui no meio. Bom, eu vou trocar de ciclo, eu vou passar para o pesado. Aí as pessoas me perguntam, ah, ela lava o edredom e cobertor? E lava, ó, desse jeito aí. Vai passar uma água? Vai passar uma baita de uma água. Só que se tiver muito sujo, não vai limpar. E aí? 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 Então assim, se você tem ela e precisa lavar, você vai ter que abrir aqui, dar umas mexidas e deixar ela fazer o ciclo dela. Vamos colocar, lavar mais um pouco, pra gente ver se vai rodar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, no reino da Panasonic, eu vou ligar ela no cicloedredon nível alto e vou iniciar. Ela vai começar a encher. Assim que eu centrifugar ele, eu já passo pra cá e mostro pra vocês. Bom, aqui está centrifugado, aquela água suja. Até vou acomodar o cobertor aqui. Lembrando que o cesto da Panasonic é maior, um pouco maior que o da de 14 ali. Então assim que ela encher, eu volto pra gente começar a filmar ela. Bom, a lavadora encheu. Eu vou adicionar o sabão, porque aqui a lavagem eu sei que vai ser melhor. Vou adicionar também desinfetante. Vamos lá. 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 Vamos lá, na LPR 14. Eu comecei no ciclo próprio para edredon e depois eu vou passar para pesado. No caso da Panasonic, o dia a dia. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Bom pessoal, já centrifugou, eu vou levar ele lá para a Filco para ver se cabe dentro dela. Bom pessoal, eu estou aqui com a Filco, o cobertor está extremamente apertado aqui dentro dela, ele também não vai rodar, ele vai passar uma boa água, só que vai ficar muito pesado. Vai lá, vai! Vai passar água. Ó, eu vou tirar ele para vocês terem ideia do volume que ele tem ali dentro. Então ele ocupou todo o cesto, não vai dar. Então eu precisaria usar ou uma frontal bem grande ou a cereja. Mas é isso aí, o teste era para as duas lá. Bom, eu trouxe o cobertor para lavar aqui na LG. Ela está programada só para lavar. Na lavagem rápida. No nível de água, 4. Eu acho que vai ser pouco. Não vou deixar o cobertor para a filco. Não vou deixar o cobertor. Vamos lá. Eu troquei o jet spray dela, está enchendo pelo outro lado. Eu vou trocar de ciclo. Vou colocar no edredom nível 5. O nível 5, no ciclo edredom, ela faz aquele... Wave Force bem podrinho. Assim que ela começar a lavar, eu volto. Meia máquina de água e ela vai rodando o edredom, o edredom, o cobertor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem um Wave Force bem podro. Vamos lá. 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 O edredom não é assim não. Gente, a água está limpinha já. Vamos lá. 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 Estava feia. Bom pessoal, é isso aí, só deu para ter uma ideia da lavagem.